O navio de Teseu quando um navio não é mais o mesmo navio. Para entender o paradoxo clássico do navio de Teseu é preciso antes compreender o que é um paradoxo. Definições filosóficas Paradoxo em filosofia Um paradoxo é uma afirmação o que começa como uma premissa que parece verdadeira, porém com mais investigação a conclusão acaba por provar que a premissa que parece a verdadeira é na realidade falsa. O paradoxo do navio de Teseu foi publicado pela primeira vez no trabalho de Plutarco um antigo filósofo grego seguidor de Platão. Ele é descreveu como Teseu, o rei fundador de Atenas, retornou de uma longa viagem pelo mar. Ao longo de todo o percurso todas as velhas e desgastadas placas de madeira que formavam o navio foram sendo arancadas e substituídas por placas de madeira novas e fortes. As placas velhas de madeira eram jogadas ao mar. Quando Teseu e a tripulação finalmente retornaram da viagem cada placa de madeira do navio havia sido trocada e descartada. Isso leva às seguintes perguntas Outro modo de olhar para isso, se o navio em que Teseu começou a viagem for raio o navio em que Teseu retornou for b então isso faça igual b. A contribuição de Thomas Hobbes muito tempo depois o famoso filósofo dos éculos XVI e Thomas Hobbes levou esse paradoxo mais adiante. Agora imaginei que seguindo o navio de Teseu houvesse um ser reciclador. Enquanto a tripulação a descartava as placas de madeira no mar ele as recolhia. Da água para construir o próprio navio. Doas embarcações chegaram ao porto, uma que trazia a Teseu e sua tripulação e feita de placas novas de madeira, é a outra construída pelo reciclador como a madeira descartada no mar. Nesse cenário qual é o navio de Teseu? Assim vamos chamar o navio do reciclador de ser. Sabemos que G é diferente de G porque dois navios atracaram no porto e portanto com certeza não o podem ser o meu mesmo. Então o que torna o navio de Teseu o navio de Teseu, as partes individuais das quais o navio é feito, as ou a estrutura, a história do navio? A partir daqui para onde vamos? A teoria da identidade meriológica 2, Tim, afirma que a identidade de algo depende da identidade das partes que o acompanham. Para isso é preciso que exista uma condição a de identidade ou seja tender a haver a igualdade entre as partes. Em outras palavras X igual e Z todas as partes D também forem partes D e vice-versa. Por exemplo o objeto X é formado por determinados componentes no início de um período de tempo, T1, ponto C no final de C período de tempo, T2, o objeto, que agora é Y, mantiver os mesmos componentes então ele continua a existir. De acordo com a T e M no paradoxo do navio de Teseu é igual C Isso significa que existem dois navios, ponto O navio em que Teseu começou a viagem, A, é exatamente o mesmo que trouxe o reciclador ao porto, C, e então A o navio que trouxe Teseu de volta, B, que é composto de novas partes. No entanto há um problema nessa conclusão, ponto Nesse cenário Teseu deveria ter trocado de navio durante a jornada Porque ele chegou ao porto em B, que não é igual a C, ponto Contudo Teseu nunca deixou o navio, ponto Ele partiu em A voltou em B Nunca esteve a bordo de dois navios, o que a Tim afirma que devia ocorrer. Existem outras possíveis formas para solucionar esse problema, ponto Vamos abandonar a teoria Tim completamente em vez de sua firma que A igual B. Assim ainda existem apenas dois navios, aquele em que Teseu iniciou sua jornada, A, é aquele em que retornou ao porto, B, são considerados um só e o navio do reciclador é o segundo. Essa proposição A também apresenta problemas, ponto Dizer que A igual B também implica que D é diferente de C, então A é diferente de C Entretanto não é possível afirmar isso porque cada parte de C é parte de A e vice-versa, ponto Além disso A eb não a tem nenhuma Parte em comum e mesmo assim estamos propondo que ambos sejam o mesmo navio. Outra teoria que pude ser aplicada ao paradoxo do navio de Teseu é chamada de continuidade de espaço-tempo, ponto Essa teoria afirma que é um objeto poder ter uma trajetória contínua no espaço-tempo desde que a mudança seja gradual e que a estrutura e a forma sejam preservadas, ponto Isso viabilizaria as mudanças graduais que foram realizadas no navio ao longo do tempo. No entanto mesmo aqui nós vemos problemas, e se cada parte do navio for empacotada em caixas individuais despachadas para diferentes lugares do mundo e depois abertas e remontadas, embora numericamente esse possa ser o mesmo Como o navio ou objeto não existiu todo o tempo como o navio ou através do espaço-tempo, observe que a teoria Tim parece adequada nesse cenário O que significa o navio de Teseu? Claro esse paradoxo vai além de o problema sobre embarcações, ponto O navio de Teseu trata na verdade sobre a identidade ou quem nos torna a pessoa que somos Partes de nós mesmos mudam como o passar dos anos mas ainda assim consideramos que somos a mesma pessoa Nossa identidade é a mesma por causa de nossa estrutura, nesse caso se perder um membro ou até mesmo se cortar o cabelo você umzeria mais você Então é por causa da sua mente e dos seus sentimentos, se for assim você umzeria mais você mesmo se perder se a memória ou tivesse uma mudança no amor É por causa das partes que nos compõem, ou da história O navio de Teseu e suas implicações quanto a identidade são o debatidos até hoje 2. Meriologia a relação ou lógica existente entre as partes e o todo, NT O navio de Teseu e suas thr optics O navio de Teseu e suas implicações